Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog por aqui, eu estou novamente em Bagé. Hoje eu vim fazer um curso de design de sobrancelha, porque eu já fiz curso de maquiagem e eu acho que o curso de design de sobrancelha é super importante também para mim, para o meu trabalho. E aí eu vou, peraí que aqui está difícil a calçada, descendo, vou levar vocês junto comigo para esse meu dia de curso. Acabei de almoçar, a primeira parte do curso da manhã já foi, não dá para mostrar muito, mas à tarde eu vou tentar mostrar mais. E agora eu vou dar uma voltinha no centro. Curso terminado, de certificado na mão e tudo, de volta para a casa. Curso terminado, de certificado na mão e tudo, de volta para a casa. Curso terminado, de certificado na mão e tudo, de volta para a casa. Curso terminado, de certificado na mão e tudo, de volta para a casa. Curso terminado, de certificado na mão e tudo, de volta para a casa. Curso terminado, de semana. Curso terminado, de absorption. A Sofia vai mostrar o spinner, spinner filha, que se fala? Mostra, vamos lá. Ui, que bacana, como é o nome disso? Então meus amores, aqui estou eu para finalizar o vlog para vocês. Hoje nós comemoramos o aniversário do meu esposo, que na verdade o aniversário dele foi na quarta-feira, dia 5. E a gente comemorou dia 5, é claro. E hoje a gente comemorou de novo, porque é um aniversário estilo cigano, assim, comemorando a semana toda, sabe? É assim mesmo. Então a gente recebeu visita das minhas cunhadas, do sobrinho dele e do cunhado e tudo mais. Então a gente fez churrasco, bolo, comemoramos o aniversário dele e ficamos aqui curtindo a casinha neste domingo gostoso. Muito obrigada por assistir, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!